Que eu mantenho mudas assim low-tech há algum tempo e uns quatro meses eu decidi montar esse aquário. Que maneiro, low-tech. Vou chegar mais pertinho para a gente falar um pouquinho do setup do aquário. É um aquário de um metro por 40 de altura, por 40 de profundidade. De 160 litros brutos e toda a parte de hardscape foi coletado, as raízes. Que maneiro, que maneiro. Tem algumas rochas também que estão meio escondidas pelas plantas, foram coletadas também. Poxa. O hardscape não foi nada assim comprado, foi tudo adquirido, coletado, que eu gosto muito. Muito legal. De estar assim na natureza, gosto muito de alguns rios, alguns córregos. E procurar esse tipo de material. Depois do hardscape, eu utilizei também como substrato aqui uma areia de filtro de piscina. Uma areia barata também. Bem barata. Para dar mais estética. E a partir da flora, eu tenho algumas variedades de microsóron. Microsóron Nahum, essa com a folha fininha e comprida. Tem também a Windelove. Essa aqui, acima das anúbias. As anúbias estão muito boas. Muita. Tem também a Pterops. E também temos aqui as anúbias. Petit tem também... Está bonitona, assim. Eu quero ter umas no meu aquário. Bombites. Essa aqui parece mais uma samambainha. E tenho também aqui no aquário algumas variedades de musgo. Onde eu mantenho meus musgos aqui. Para utilizar nos outros aquários. A nossa flora, ela tem um pouco de plantas coletadas e um pouco de plantas compradas. As coletadas, eu não sei o nome. Normal. As compradas, que eu me lembro agora, é a Hidrocotilis e a Legenandra. Se não me falha a memória, Legenandra que se pronuncia assim. E a cabomba. A gente resolveu gravar esse vídeo agora. Nosso aquário ainda está no começo. A gente plantou o carpete depois que plantou as outras plantas. À medida que o dinheiro vai entrando, a gente vai montando, investindo no aquário. Faz parte, faz parte. A gente resolveu gravar para poder mostrar o nosso substrato. Ele é um substrato alternativo. Que a gente fez com tijolo. A gente quebrou. Pineirou em uma peneira fina para tirar o pó. E uma peneira mais grossa, um pouquinho média. Para poder pegar a grossura, a granulometria que a gente precisava. Legal, legal. Vou dar um foco aqui para vocês. As plantas estão indo bem. O carpete está começando a tampar. Está bem bonito o fundo já. O nosso filtro é um hang-on de 500 litros hora. Vazão dele de 500 litros hora. Tunado com mídias biológicas. Igual a gente viu no vídeo de vocês. Ficou muito bom. Eu gostei bastante. O nosso CO2 é caseiro. E o difusor também é caseiro. O difusor eu utilizei essa régua de construção. Que eu arranquei um nívelzinho de um lado. E peguei esse dispositivo do centro. E tirei a águazinha colorida. E fiz. Olha só. Ficou muito bom. Eu acredito que ficou muito bom. Faz uma poeirinha bem fina. Ele é fácil de regular. Faz mais fino ainda. E a nossa luminária também. Ela é caseira. Com lâmpadas de LED encontradas em lojas. Ou supermercados. Mas é LED. Tá bom? A gente tá utilizando um adubo líquido. Que eu vou tampar a marca aqui. Já sei qual é. Eu não gosto muito não dessa. E tá dando um bom resultado. Esse aquário tá montado há cinco meses. Ele tem 60 litros. Eu uso substrato inerte nele. Areia de terracota. Eu achei bem diferente. Essa areia eu não conhecia. Achei bonita. Iluminação. A iluminação. Eu acho que ela não é muito boa. É uma lâmpada fluorescente. Luz do dia. De 18 watts. Estou pensando em trocar. Essas plantas estão bonitas. Estão bonitas. Estou analisando as possibilidades. Achei meio caro. Mas as plantas parecem ser boas. Eu uso nelas fertilizante líquido. Que tem ajudado bastante. Aí tem que ver. Às vezes não é o suficiente. Então eu vou repensar essa iluminação. Flora. Vamos ver. Eu tenho um musgo de java bem grande aqui. Que vocês já perceberam. Que é um dos camarões mais gostam de ficar e se esconder. Eles estão se reproduzindo bem. Já tem alguns filhotinhos aqui. Não estão sendo predados por enquanto. Ou menos a maioria deles. Não está sendo. Então em algum tempo vou ter muito mais camarões. Eu comecei com 10 Red Sakura. E 20 Red Hills. São os dois que eu tenho. Apesar de saber que não é uma boa misturar. Pois é. Enfim. Acontece. E agora eu já não sei quantos eu tenho. Porque tenho muitos filhotes mesmo. De vez em quando olhando eu encontro cada vez mais. O negócio é prolífero mesmo. É prolífero. É legal. Eu tenho a nuvem lansiolata. Ali no fundo. No meio daquela raiz ali. Tenho o microsoro. O microsoro se desenvolveu bastante. Tenho o fundo lá também. A valisneria lá no cantinho. Lá no fundão também. Tenho dos lados daquela planta ali. Eu não lembro. Será que é polisperma? Parece. E nem essa outra aqui do canto. Eu não lembro. Vocês não sei. E tem um outro musgo aqui. Que eu também não sei o nome. Que eu uso nesse canto aqui. Com mais um esconderijo para os camarões. Canela, né? Eu coloquei eles no meio desses paus de canela. Que são bons antifúngicos e bactericidas. Isso. É bom para camarão. Esse daqui é meu aquário. Lindo. É, ele tem 85 litros. Com relação a parâmetros. Ele, a temperatura está em 28 graus. O pH varia de 6.6 a 6.7. Amônia, nitrito e nitrato estão zerados. A minha filtragem é composta por um skimmer de superfície. E um canister caseiro que eu vou mostrar já já. A flora dele, eu não sei o nome de todas as plantas. Normal, normal. E o meu aquário, ele tem injeção de CO2. Isso é belas para essas plantas. Está explicado. Um termostato de 200 watts. Meu filtro está aqui embaixo. Um filtro, um canister caseiro. Aqui é o CO2, é caseiro também. Boa. Tem um timer. Aqui é a minha luminária. Minha iluminação é composta por três lâmpadas de LED. sendo duas brancas e uma azul. E está funcionando. Está dando conta. Ah, quero dizer também que eu me amarro no canal de vocês, tá? Sempre trazendo aí conteúdo de qualidade. Aprendi bastante coisa. Como vocês podem ver, está entupido de planta. Eu quis deixar o mais próximo possível da realidade. Muitos obstáculos, muitos esconderijos para os alevinos. Quanto às plantas, temos as elódias, temos o rabo de raposa, um amazonense. O famoso low-tech. Anubias e eu estou tentando fazer um carpete aqui, espalhar sementes. Aí já complica, aí já... Na esperança aí de fechar tudo direitinho. O volume do aquário são 140 litros. O meu humilde aquário plantado... Está muito mudinho, não. Estas duas aqui. Mas ali atrás, e essas duas mudinhas aqui, menores, são amazonenses. Esse tronco aqui, com musgo de java, é tronco de mangue. Ali atrás... Aqui não tem mangue. São... Se eu não me engano, é valesnéria. Aqui é um tronco de aroeira com andubia nana. E aqui são cabombas. Sim. Eu não sei o nome daquela ali. E nem essas duas aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos aos parâmetros. Eu estou apanhando um pouco com o pH dele, porque é a primeira vez que eu estou usando o CO2 e um aquário um pouco mais high-tech. Normal, normal. Então eu estou controlando, tipo, o KH para o pH baixar o... Para o CO2 baixar o pH e tudo mais. O sistema de filtragem dele é um Samp lateral. Bom também. Que a água cai aqui por essa bota, passa pelo perlon, passa pelo carvão ativado. Aqui é tudo mídia. Retorna aqui por essa mangueira. No meio tem o difusor que coloca o CO2. E retorna por aqui, por essa gambiarra que eu fiz. Adoramos gambiarra. Não sei se dá para ver as bolinhas saindo. A minha flora, eu não faço a mínima ideia. Não sei os nomes científicos. Eu que entendo. Mas está ficando bem legal, está bem bonito. Parece criptocorinha ali. Está mais ou menos pegando. As polispermas também. Tem esses troncos e tudo mais. Eu acho que é isso. O fotoperíodo está de 8 horas. 6 horas e eu acho que é isso. É um aquário de 130 e poucos litros. A iluminação é através de lâmpadas florescentes normais. Boa. Está dando resultado. Mas tem duas que são rosas. Olha aí galera, beleza? Beleza. Meu nome é Lucas e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o meu aquário amazônico de 300 litros. Muito garboso, hein? Demais. E a flora dele é composta por uma equinodóris que está aqui no meio. Toda essa parte aqui da direita são cabons. Estão muito bonitas, hein? Toda essa parte da esquerda são céssia de floras. Também tem algumas anúbias aqui que estão pequenininhas ainda. O pH aqui eu estou mantendo em 6.6 mais ou menos, 6.4. Difícil subir mais que isso ou descer mais. E a filtragem dele são dois canisters de 1.400 litros horas, dando quase 3 mil no total. E tem mais de 6 litros de mídia aí. São mídias muito boas, então a filtragem desse aquário está muito boa. De iluminação eu uso seis lâmpadas tubulares. São duas brancas frias, tem duas rosas e duas azuis. E basicamente é esse o aquário. Trocamos recentemente o substrato, que era de cascalho de rio. A gente trocou por areia. Ficou bonito, hein? Essa areia é um mix de areia de construção com areia comprada mesmo. Aí a gente economiza. No fundo temos substrato fértil. Em breve colocaremos também na frente aqui do aquário. E futuramente a gente quer montar um carpete também. Boa. A nossa flora é Microsorum, Bacopa, Caroliniana, que são essas aqui. Adoro quando as pessoas sabem a sua flora. É Valisneria, a Spiralis e a Normal. Temos uma Cabomba também. E temos também Altenantera e temos também Lugivija. Boa. Essas pedras aqui a gente coletou. É isso aí. Essa daqui a gente quer cobrir com musgo de java. Tá bonito. Depois. Recomendo. Temos também um CO2 caseiro, que a gente montou. Eu e meu esposo. Aí aqui ele sai uma bolha para o segundo, alguma coisa assim. Fica aqui, ó. É isso. Bom e velho, CO2 caseiro. A gente quer ter um plantado. É o nosso desejo mesmo ter um plantado bem bonito. Já tem. A iluminação foi feita pelo meu esposo. Boa. É disso que a gente gosta. É disso que a gente gosta. É... A gente tem bulbos de LED. E temos refletores também. Duas são azuis e as demais são brancas. Já tivemos também fita de LED. E aqui já tivemos uma tubular própria para aquário também. Mas agora a gente deixou assim para as plantas se desenvolverem melhor. E eu queria aí a avaliação, né? Eu não sou um cara bom para paisagismo. As plantadas estão crescendo como eu plantei ali. Deu uma ordem. E eu ainda não fiz várias podas. Mas tá legal plantar dela, sim. Aqui um pouquinho do meu aquário para vocês, tá? Então, é um aquário de 180 litros, tá? Ele... É... Eu uso aqui... Era uma... Essas luminárias, né? Que possuem seis lâmpadas de LED. Né? Foi colocada recentemente. É... Que possui variações aí de cores aí para estar atendendo todas as necessidades de lumens das plantas. É isso aí. Eu tenho aqui atrás um ranguion, tá? Esse... Seria... Aqui por enquanto só tem mídia física nesse daqui, tá? Porque eu também trabalho com... Ah... Com cânister. Tava vendo que era fofo. A vibração aí, eu bati na mesa. Também trabalho com câncer aqui dentro. Bom, bom. Certo. E também... Deixa eu... Vamos trampar as marcas aqui. Eu tenho injeção de CO2 aqui. Um cilindro de 4 quilos, né? Que é para dar conta das plantas. Seu carizete é silencioso, hein? De as cabolhas. O meu é barulhinho. Mas que eu tenho optado por plantas low-tech. É... Eu acredito que o CO2 ainda seja benéfico para elas, né? As minhas plantas podem ser observadas aqui que algumas estavam adoecendo. E é que eu não estava dando suplementação. Eu comecei a suplementar. Já deu uma revivida. Né? É... E eu espero aí... Tá... O que ela... Tá cuidando corretamente aí dessas plantas. Ah, também aqui é bom inserir, tá? Tem um filtro, né? Um filtro UV, que foi adicionado aqui para cuidar, ajudar a manter a água mais clara. A filtragem está bem dimensionada. Porque o tronco, né? É um tronco de pinho já muito bem tratado há muitos anos, tá? Eu sei que não é recomendado esse tipo de tronco, mas ele já está há muito tempo sendo tratado. Muitos anos. Já soltou o que tinha que soltar. Ele não libera mais nada na água. É... De plantas aqui eu já não sei mais dizer quais são as espécies que tem de plantas. Eu fiz uma... Sim. Elas crescem bem rápido. São muito bonitas. Esse aqui é meu aquário plantado. Carboso. Ele tem 33 litros. A fauna é de lebistes. O substrato dele é um substrato fértil. O Hardscape é um tronco. Já foi comprado tratado. Esse aquário, ele já vem com a bomba embutida. É um plug-in play. Eu fiz uma melhoria no filtro. Do nada. Coloquei mídias biológicas. É isso. Coloquei papel filme para poder as mídias ficarem submersas no filtro que normalmente vem com carvão ativado. E além do Perlon, eu coloquei também um pacotinho de Purigem. A iluminação dele, ele também foi alterada. Ele vem com uma barra de LED de 8 watts. Eu coloquei mais três barras de LED de 8 watts para poder dar vazão às plantas. Ele tem CO2 caseiro. Eu utilizo uma pedra porosa mesmo, porque aqui tem funcionado bem. É isso. Eu acompanho o nível de CO2 aqui pelo Drop Check. A iluminação, ela fica por 8 horas. E eu uso um temporizador. Sempre liga às 14h até às 22h. Então, hoje eu vim compartilhar aí para vocês o meu projeto de paludário. Me chamo Yuri, moro aqui em Santa Catarina. Fala Yuri, abraço Santa Catarina. Cara, muito, muito, muito garboso. Assim de pronto, assim de prima. Eu vou falar que está lindo, 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 lindo. Sempre quis fazer, sempre quis ter um paludário. Não sei por que eu não fiz. Olha aí, quem quiser investir em um projeto de paludário, estamos aí. Mas sim, bora. Bom, e esse aquário foi todo feito por mim. Boa. Os materiais foram todos coletados, é tudo natural. Tendo o menor custo possível. Ele foi... É disso que a gente gosta. Dá para fazer algo lindíssimo assim, com o menor custo possível. A luminária e a filtragem são caseiras também. A lâmpada é uma lâmpada de 15 watts colada na parede com uma curva de cano PVC. Envolta em fita isolante preta para dar um acabamento e ficar menos feio, na verdade. E na fauna dele, eu tenho bastante planta aquática, como a salvinha de superfície. Tem umas alfaces d'água, mas eu não utilizo muito. A salvinha está de rodo aqui também. Ela prolifera bem. E é muito bonita, né? Porque eu acho que na raiz dela, ela segura muita sujeira, mas quando você faz uma tepeato, bate ali e acaba sujando o aquário todo. É verdade. Muito bonito o seu aquário, cara. Aquapaisagismo, né? Aquapaisagismo é aquela vertente que a gente não brinca aqui, mas gosta, admira muito, né? Vim aqui apresentar para vocês o meu aquário plantado de neocaridina. Legal. E combina com o neo, né? Quer dizer, vírgula, combina desde que você suplemente, né? Faça a fertilização com produtos que os neocaridinas, os camanões, tolerem, né? Porque geralmente o foco de plantados, né? Tipo o aquapaisagismo, é o plantado, né? Não a fauna. Esse aquário, ele tem 140 litros, 1 metro de comprimento, 40 de largura, 35 de altura. É um aquário que está com 45 dias de montado. Massa! Bastante planta. Os parâmetros aqui, eu estou mantendo em 6.8 o pH. Quando eu ligo o CO2, ele cai para 6.6. Ok. É normal, né? Quando o CO2 está ligado. Sim. Mantenho a amônia estar zerada, nitrito também está zerado. O nitrato eu mantenho em 10 ppm. Ok. Através de fertilização líquida e testes por conta das plantas que necessitam, né? E mantém o GH em 8, o KH em 5. Bom. Então, para aquário plantado, eu gosto de fazer os testes, né? Para ver como é que vai ficar. E para o neocaridina também é interessante, né? Porque as plantas necessitam de alguns parâmetros mais específicos, né? Ok. Aqui a temperatura está em 26 graus, às vezes 27. Aqui em Goiânia é muito quente. Pois é. Eu não uso termostato por conta disso. Nem precisa. Eu não consigo baixar mais do que isso, né? Se tivesse mais baixo, seria melhor ainda. Fez um coolerzinho. Aqui eu vou apresentar as plantas para vocês que eu tenho. Aqui eu tenho a Miantus Cuba, que é o carpete. Massa, linda. E eu tenho a Ternanterna Heineken, Rosa Infonia. Também gosta. É Rotala Green, Rotala HRA, Ludividia Arcoata. Aqui, essa aqui eu não sei o nome dela. Olha só a plantinha aqui, não é Lotec. Aí tem um. Aqui eu tenho um musgo de Crepe Moss. Aqui também tem um musgo de Java. No caminho aqui eu tenho Staurogini. Ali atrás eu tenho a Leocharis Mínima. Tem mais a Leocharis Mínima aqui também nesse canto. Ali atrás eu tenho a Ludividia Mini Superhead. Aqui no tronco tem a Higrofila Pinatifida. Aqui a Blixia Japônica. Aqui outro carpete de Calitriche.